Salve, salve, rapaziada! Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Rapaziadinha, é o seguinte. No vídeo de hoje a gente tá aqui na lancha, certo? E eu decidi, Lucas Berti decidiu fazer um jantar romântico à beira-mar para os dois pombinhos, para os squashes maravilhosos. Squashes, chique, senhor. Alice e Luiz. Squashes, pombinhos maravilhosos. Bom, gente, é o seguinte. A gente tá aqui na lancha, certo? Luizão tá ali, Alice também. E eu decidi fazer um jantarzinho romântico pra eles. Eu trouxe algumas coisas lá de casa. Claudinho me ajudou bastante, né? Nós somos incretientes importados, né? De fora do país. Também muita coisa boa, muita coisa gostosa. Veio de avião. Veio de avião, veio importado lá do Chile, da América Latina. E foi deformado na Austrália. Agora a gente tem que fazer a transformação, né, Claudinho? Sim, senhor. Você tem que virar outra pessoa, senhor. Eu vou ter que virar um mordomo, porque eu vou ser o mordomo desse jantar. Certo? Claudinho é o meu auxiliar, como sempre. Sim, senhora. E é capixinha. Capixinha é capixinha. Os bons, por favor. Vamos que vamos. Ui, quase caí, senhor. Devagar, viu? Ó, Claudinho, desce, desce. Eu vou fechar aqui, ó. Que eu quero algo mais reservado. Um clima mais reservado. Sim, senhora, entendi. Um clima mais reservado. Ui, desce. Vou fechar aqui, senhor. Certo? Aham. A gente tá fechando aqui, sim. E agora já fica mais reservado. Sim. Os dois pombinhos estão ali. Estão preparados para as jantas, senhores? Vou chamar o garçom para vocês. Ele vai chamar, tá? Ele já volta, tá bom? Vai lá, garçom. Vamos entrar aqui na nossa cozinha de hoje. Na cozinha. Claudinho. Oi. Senhora, só não vou descer nesse momento. Primeiro que você vai chamar o garçom, entendeu? Ah, tá. Pera aí. Você vai chamar o garçom. Isso. Daqui a pouco você volta, tá bom? Vou fechar. Quando tiver pronto, me grita. Vou dar uma estrela nesse aí, fute. Isso é verdade? Luquinha, cadê o almoço? Ah, o garçom chegou, gente. Pode entrar, garçom. Garçom. Mas você vai ser a comida? Você vai ser o principal. O que é que é? Olá, senhores. Eu não vou falar a mim, velho. O que vocês gostariam de comer para começar? O que foi? Vamos começar, então, com a entrada da casa, tá bom? Entra da casa. Claudinho, o senhor pode me acompanhar. Sim, senhorita. Para me ajudar a trazer aqui. Aham. Eu já volto, viu? Eu sou o buchão que quero, minha linda. Ai, menina. Eu estou descendo, viu? E esse é o seguinte. Explica para o pessoal o que vai ser. Bom, gente. Aqui a gente tem um peru da Indonésia. E ele é um aperitivo, sabe? Para eles degustarem, para eles sentirem o sabor. Mas não para encherem a barriga. Para abrir o paladar. Para abrir o paladar. Temos aqui um acompanhamento de water. Water? Water. Está onde veio essa water? Essa água aqui veio da Inglaterra. Por isso que se chama water, não water. Porque water é nos Estados Unidos. Entendi. Water é na Inglaterra. Vamos lá. Os avós. Pode vir? Posso subir? Pode sim, senhor. Senhoras e senhores, temos aqui uma água para vocês tirarem e se aliviarem com ela. E a entradinha, que é um peru. Peru australiano. Não é peru australiano? Peru africano. Peru da Indonésia. Peru da Indonésia. Certo? Comam e se delizem. E o garçom está sentado aqui esperando vocês terminarem. E vendo se não roda um beijinho. É. É um garçom. Adoraria. Mas vai ficar doendo. Mas eu vou deixar só para vocês. O que? Eu gostaria, mas tudo bem. Eu aguento ficar assim. Eu quero ficar doendo. Eu quero ficar doendo. Senhor, eu vou ficar doendo. Oh Tudo bem crianças, vou retirar as coisas, vou trazer a vocês o prato principal. E limpa aqui, pelo amor de Deus. Não, escova meu anjinho, já vai. Mas antes, uma pequena barredura no local. Aqui, no banco. No banco, na casa. No banco, na mesa, na casa. Vamos voltar ao trabalho. Caldinho, vamos. Vamos, vamos. Muito obrigada. E eu mate. Patrão, que criançada mal-educada. Criançada mal-educada. Sabe o que nós faz com a pessoa que dá trabalho? Põe o cabelo. E adorei, patrão. Consegue levar coca? Põe embaixo do braço. Temos a coca para vocês. Temos uma coca para vocês. Não tem mais copo porque... Não tem. O que é esse prato principal? Esse prato principal é um pão italiano. Lógico, veio da Itália e importado com uma mortadela inglaniana defumada na Austrália. Entendeu? Isso aí. Então comam, comam, comam. Aproveitem e se deliciem. Só faz um pedido. Traz um copo. Não tem copo, amigo. Eu já falei. Toma na tampa. Eu quero copo, eu vou comprar. Fico triste, o garçom vai dar uma dormida. Ai, garçom, dorme mesmo. Viu que eu já chamo o patrão e te demite. Ah, esqueci que o patrão é ele. Tá bom? O que você está achando do pão? Depois vocês vão ter que avaliar lá, tá? Antes, embora. O pedido. Mas... Não tem sobremesa, não? Nós não estamos dando de seguro. Crianças chatas. Crianças chatas. Bom, gente. Já terminaram o prato. Certo. Tomaram coca? Não. Copa. Bom, não se ferraram. Porque aqui não é... Pode levar para casa, não. Pode. Agora... A gente vai trazer para vocês... A sobremesa. A sobremesa. Do Bertito Bonitinho. Do Bertito Bonitinho. Então vamos lá, Cláudio. Sim, senhora. A sobremesa. Vamos que vamos. Logo em seguida eu já trago a conta. Conta. A maquininha para vocês fazerem o parabéns. Yes, yes. Let's go, let's go. Adorei. Ai, Cláudio. Ai, senhora. As crianças só lhe dão pra lá. Tem saldo xerido, não é? Um daroninho para a casa. Um daroninho para a casa. E se reclamar, limpe a casa. E se reclamar, limpe a casa. Colher não tem. É na boca. Mordendo. Eu também. Acho que eu vou levar um pacote. Leve para a senhora. Não, não, não. Senhor. Assim já que a gente está bagulando. Hoje eu vou trazer a maquininha para a gente refletir. Já vai pegar a maquininha? Vai lá pegar a maquininha. 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 Vai buscar a maquininha. Eu vi, patrão. Eles estavam querendo sair sem pagar. Ai, já prendia essa menina. Prendia essa menina. Tava sem pagar. Tava sem pagar. Vamos pagar a porta. Que liante. Polícia. Essa aqui eu segurei. Essa eu segurei. Eu vou prender você. Eu vou ir a limpar. Prenda essa menina. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu vou. Eu quero... Eu quero ele aqui de volta. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Não, Vardi. Pelo menos dê a nota para o menino. A nota é mil. Amor, é uma delícia. A nota é zero. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Três estrelas. Vem. Era marra. Luxúria. Luxúria. Mentira. Isso é muito ignorante. Não faço mais. Isso é igual. Da próxima vez eu vou fazer um jantar no Muqui. Para ver se eles vão gostar. Tá bom? Ingratis. Ingratis. Esse é o meu jantar. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da missão. Ruma 400 mil no canal de cima. Agora eles querem babar ovo, né? Só porque eu falei que da próxima vai ser no Muqui. Tamo junto, rapaziada. Vida boa. Até mais.